A partir de hoje, todos os celulares de última geração fabricados aqui no Brasil e beneficiados com isenção fiscal pelo governo deverão sair de fábrica com um pacote de pelo menos cinco aplicativos nacionais. Os programas devem estar em língua portuguesa e possuir indicação livre. Os aplicativos têm que ser de diferentes categorias, como educação, saúde, esporte, turismo, produtividade e jogos. O consumidor vai ter a opção de decidir se quer ou não baixar os programas disponíveis.